Resident Evil tá lotado aí de vazamentos e rumores e o tão pedido Resident Evil Code Verônica pode estar bem próximo de ser realidade, junto com que um que eu acho que vocês não estariam prevendo tanto assim, ou pelo menos não tava. Vamos dar uma conversada sobre isso, se essa estratégia aí da Capcom faz sentido. Rapaziada, curte o vídeo, manda aquele like, se inscreve no canal e bora bater esse papo. Fala galera, aqui é o Kaká. E aqui é o Hades. Hades, a gente tá esse tempo aí falando de Resident Evil reboot, porque o Daniel R.P.K. falou aqui com a gente que vai ter o reboot dos filmes, mas vai ter remake do Resident Evil 1 também. Veio o Dusk Golem, famoso leaker aí de Resident Evil, dizer que é balela, que não vai ter remake de Resident Evil 1 não. É, ele basicamente falou ali que não vai ter, não tem nada em desenvolvimento do 1, né? Então nada tá rolando por enquanto, e na contramão do que o cara falou ali. E aí fica, agora estamos, rinha de leakers agora. É, é brincadeira. Cara, é foda porque, tipo, o Daniel R.P.K. erra direto, né? O pessoal fica brincando que ele monetiza o chute dele. Aham. E também tem o Dusk Golem, que ele já também falou algumas coisas erradas e tal, mas eu acho que, tipo assim... Ah, quem que é o cara pra saber de coisa de Resident Evil? É ele também, não tem como, né? Então a gente tem que, pelo menos, dar o benefício da dúvida, eu diria. E eu acho que é um ponto legal de a gente conversar. Ele falou que não tem o Resident Evil 1, mas ele falou que o Resident Evil 9, que inicialmente iria estar em janeiro, tá mais pro final de 2025 ou início de 2026, cara. Ó, o GTA aí, hein, Capco? Cuidado. Ih, é. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Mas é, né? A gente tava até na expectativa de algo ser mostrado, e eu acho que não vai ser, né? Se for de acordo com ele aí. A gente pode não ter nada sendo mostrado agora do Resident Evil 9, que a galera tava bem na expectativa de mostrar. Mas vamos ver se ele pode aparecer agora, né, nesses eventos tipo Summer Game Fest e tal, ou se deixam pra mostrar na TGA. Eu acho que se for lançar no final do ano, faz sentido se ele ser mostrado na TGA. Eu também acho que isso pode acontecer, né? E assim, eu acho que não tá tão... A gente acabou de ter a DLC, mais ou menos, então acho que tá numa data ok mesmo, se ele for anunciado mais pra frente. É, eu também acho. Acho que tá numa janela boa ali de anúncio pra ele. E aí, mano, ele jogou essa outra bomba, não contente em só falar que não tá sendo feito Resident Evil 1 e o 9 vai demorar mais um pouquinho, ele soltou a bomba de que os dois remakes que estão em produção é o Resident Evil Cold e Verônica e o Resident Evil 0, cara. O 0. Foi o que a gente tinha comentado, né? A gente achou que seria um negocinho menor e tal, ia ficar mais pra trás e não. É, parece que esse é o foco mesmo, mano. É, eu comecei a pensar nesse quesito de, pô, tipo assim, beleza, vamos fazer o Cold Verônica e aí eles vão fazer o 0 pra depois fazer o 1. Você acha isso? Pode ser, né? Porque vem antes, então acho que ele fala, ah, vamos seguir a ordem aqui, faz o 0, depois a gente faz o 1. A gente procurou que seria meio que um complemento ali, né? Porque ele ser menor e tal. Só que eu acho que eles podem pensar desse jeito no caso, né? Eu acho que a gente tinha pensado daquela forma, de um jeito talvez que eles não vêssem tanto o 0 como um potencial de vendas. Eu acho que o 1 tem muito mais potencial de vendas do que o 0. Tem. Mas assim, eu penso também no sentido da narrativa. Porque tipo, na lore, é engraçado o Resident Evil 0 e Resident Evil Code Verônica. Porque pra mim, o Resident Evil 0 é prequel, obviamente do 1, é o que vem logo antes. Mas eu considero o Resident Evil Code Verônica como uma sequência do 1. Porque tipo, se você ir jogar o Code Verônica sem entender o que aconteceu com o Esker lá no 1, sem entender todo esse embate que ele tem com o Chris e tal, entendeu? Ele faz ligação direta com o final do 1. Mas o Code Verônica pode estar preparando terreno pro 5. Mas como é que tu imagina o calendário de lançamento? Qual que você acha que vai lançar primeiro? Cara, eu acho que pode ser talvez o Code Verônica primeiro. Primeiro? Eu acho que é porque a galera perde ele há muito tempo já também. A galera especulava ele antes de vir do 4, que o pessoal falava, ah, 4 eu não quero e tal. E acabou vindo o 4. Então eu acho que pode vir o Code, aí depois pode vir o 0. Eu não sei se eles podem pensar e talvez justamente nesse quesito potencial de vendas, o 0 ser um jogo menor e custar menos ali. Eu acho que talvez não. Eu acho que se eles forem fazer, eles vão fazer o 0 completo também, sabia? Ah não, eu também. Agora acho que... Eles já tem meio que a fórmula ali, né? É porque tipo assim... A personagem não é tão difícil. Eu acho que... Acho que a gente discutiu isso, mas eu acho que o 0 também é um ponto legal de partida pra eles verem como que vai ser a gameplay de co-op. O 0 vai ser co-op. Vai. Ele era single player antes, mas ele vai ser co-op agora. É, então... Mas é mais um também que pode preparar um terreno pro 5. Exatamente. Acho que os dois meio que preparam, se for parar pra pensar. É, eu acho que tipo assim, o 0 vai ser importante porque vai ser dele ali que eles vão entender como que vai funcionar o Resident Evil moderno hoje em co-op. Vai ser a partir dele. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Então vai ser o 0, se for... Baseando aí se tiver verdade, né? Vai ser o 0, aí vai ser o Code Verônica e no futuro eles vão fazer o 1. Porque aí já vai ter tipo... O 1 antes do 5. Não, acho que o 5 vem primeiro. Caralho, mas não vai ficar muita bagunça não, né? Tem a bagunça por causa do Wesker, né, cara? É, então... É, é complicado. Se a gente for parar pra ver narrativamente falando, seria legal se fosse 0, 1, Code Verônica, 5. É, e não ter o 1 ali é estranho, né? Não ter o 1 é esquisito. E a gente tem esse ponto também do fato da própria venda, né, cara? Que o 1 ia vender muito também. Ia vender pra caralho. Ia vender pra caralho. E é uma coisa que eu acho que, apesar de ser o remake do remake, eu acho que todo mundo já aceitou que uma hora isso vai acontecer. É, acho que é o remake do remake, mas ele mantém a estrutura antiga, então... É o primeiro remake, né? É, a galera quer ver a câmera nova, a mansão naquela, na visão de terceira pessoa, seria maravilhoso. Então, eu acho que é inevitável também. E já faz, eu acho que faz tempo que saiu o remake dele, né? É, foi no GameCube, né? Ah, faz tempo. Porra, antigasso, mano. A gente vai começar, eventualmente vai começar, meio que já tem, né? Os remakes do remake aí. Caralho, o remake do remake é complicado. Mas eu acho interessante, cara, porque eu tava pensando aqui, porque o 0 e o 1, eles têm localidades muito parecidas. Ambos têm mansão, todo Resident Evil tem laboratório. Então, tipo assim, visto que tudo é numa... na mesma engine, possivelmente um remake do Resident Evil 1 seja mais rápido de fazer. Porque, tipo, a não ser que eles realmente queiram fazer duas campanhas diferentes. Uma campanha diferente pra Dilma, uma campanha diferente pro Chris, e não ser uma coisa que... Que tem alguma diferenciinha, mas essencialmente é o mesmo lado que você vai, né? Mas se eles não forem optar isso, se forem deixar mais fiel, nesse ponto, é meio que fácil de fazer, sabe? Você pega os assets ali, a gameplay já tá pronta. Às vezes, o que a gente tem ouvido falar também, que às vezes pode ser uma gameplay um pouquinho mais truncadinha, pra ele ser mais no aspecto do terror, sabe? Não ficar tão action igual foi Resident Evil 4 e tal. Então é mais... acho que é rápido fazer. E se a equipe do 0, assim que terminar o 0, fizer o 1 logo na sequência? É, então, isso pode acontecer. Ele pode montar desenvolvimento agora, né? Mas até lá sair, ele pode ter começado o desenvolvimento, né? Então eles podem utilizar do 0 pra lançar o 1. Eu não lembro se nesse rumor ele tinha falado do 5 também, não falou? Não falou. Não falou? Não falou. Eu tava na cabeça que ele falava... Inclusive, ele falou do 5, a dizer que tá todo mundo considerando que o 5 é garantido quando ninguém falou nada disso. Aham. É, então, eu não sei, pode ser porque, assim, o 5, eles podem... Podem esperar mais tempo pra ele ficar mais velho ainda, pra ter um impacto melhor de remake. Tudo bem que na gameplay ele já é meio durinho hoje em dia, né? Mas eles podem fazer isso e aí eles fazerem. Vai o 0, o Code, aí depois faz o 1. Aí vai... preparou tudo ali, né? Pra fazer o 5. Exato. Até porque o 5, ele não é o favorito de muita gente. É. Mas o 0 e o 1 são bem conceituados. O Code e Verônica é muito, muito bem conceituado. Então eu acho que dá pra esperar o 5 envelhecer mais. É, eu acho que vai servir muita coisa de experiência pra fazer o 5, principalmente o Code e Verônica. É. Então eu acho que pode ser que isso aconteça. O 5 fique bem, um pouquinho mais pra distante aí, né? Enquanto isso, eles vão fazendo, preparando o terreno pra lançar o 5. Cara, mas é isso aí. A gente, como sempre, levem com um pé atrás. É mais pra gente brincar aqui na conversa, imaginar o que pode acontecer. Mas, sinceramente, não acho implausível, tá? Disso que ia acontecer. Então, vamos esperar pra ver se a Capcom manda o anúncio do próximo remake. Mas, provavelmente, ela vai focar no Resident Evil 9 primeiro. Então vai demorar um cadinho pra gente ver esse remake sair, não é não? Isso aí, né? Vamos ver como vai ser o futuro aí agora. Daqui a pouco vai surgir o Dusty Goliath falando Epa, temos mais coisa aqui. É, ele sempre fala que vai parar de fazer vazamento e de repente ele volta, né, cara? É foda. Mas, rapaziada, comenta aí suas opiniões. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até mais. E tchau, tchau. Tchau, tchau.